até a morte natural. Nós não relativizamos em absolutamente nada a defesa da vida. Todos os estágios do desenvolvimento humano, para nós, importam. Então, o momento de maior vulnerabilidade do ser humano é justamente no seu estágio intraútero, ou seja, quando esse bebê está abrigado, vem ter sua mãe. Então, ali começa o estágio do desenvolvimento humano. Então, nós sempre dissemos ser defensores da vida. Então, aqui, na verdade, quem se revela o oposto é o pessoal que fica dizendo, do outro lado, tentando colocar determinadas alcunhas sobre esta PEC, apelidando de PEC do estuprador, sendo que, na verdade, são eles que defendem, não só os bandidos como coitadinhos, como vítimas da sociedade, mas também defendem, por exemplo, o não recrudescimento das leis penais. São aqueles que não querem a revogação de normas técnicas que realmente exigem o boletim de ocorrência. E, na verdade, essas normas técnicas que estão vigendo até hoje no Ministério da Saúde desobrigam o boletim de ocorrência e isso só favorece, como sempre digo, a impunidade do estuprador. Então, não somos nós que defendemos estupradores, não somos nós que defendemos esses criminosos. Muito pelo contrário, que nós somos defensores da vida. E aqui, eu queria fazer um apelo para esse plenário, para que nós possamos, então, votar favoravelmente a inversão de pauta, para que possamos, então, enfrentar essa matéria tão importante, tão cara para a sociedade brasileira, que é e sempre foi defensora da vida. Deus abençoe a todos. Senhoras e senhores deputados, que aprovam a inversão, permaneçam como se acham. Orientação, 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 orientação de bancada. Como orienta o PL? O PL é a favor da inversão de pauta. Como orienta o PT? Nós somos contra essa inversão. Eu penso que é no profundo cinismo dizer que se defende todas as formas de vida. Porque uma das previsões para a interrupção legal da gravidez é quando a continuidade da gravidez vai levar à morte da mulher. Então, portanto, não era uma defesa da vida destas mulheres. Nós estamos falando aqui de três hipóteses para a interrupção da gravidez. E, aliás, eles buscam eliminar essas três hipóteses que estão previstas na nossa legislação e, para além disso, proibir pesquisas com célula-tronco. Para além disso, proibir a inseminação artificial. Para além disso, proibir a pílula do dia seguinte, que é fundamental para as pessoas que acionam o serviço de saúde e que as mulheres e meninas, e a maioria são meninas, eu falo, a maioria são meninas, que são vítimas de violência sexual. Então, querem, em verdade, eliminar o direito das mulheres, das meninas e... Efeito do estuprador, sim. Estou conferindo de ofício a votação nominal da inversão de pauta, solicitando aos senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter iniciado a votação pelo sistema eletrônico. Iniciada a votação nominal, vamos continuar com a orientação de bancada. Como orienta a União, como orienta o Progressista, PSD, Republicanos, MDB. Então, PT está obstruindo. Como orienta MDB, PDT, PSDB. Conce no painel, então, a orientação do PT, obstrução. Como orienta o PSOL, deputado Chico. Nós estamos em obstrução, nós estamos aspirando que o bom senso prevaleça, nós estamos defendendo uma legislação que vem de dezembro de 1940, que está inscrita no Código Penal, que defende a primazia das mulheres para poder interromper uma gravidez fruto do crime abominável de estupro ou de situações de risco grave para a própria mulher. Isso é defender, sim, a vida, como também desde 2022, em relação a fetos anencefalos. Nós vamos ter racionalidade, vamos sair de uma concepção muito medieval e retrógrada. Como orienta o Podemos, PSB, deputado Pedro. PSB, presidente, orienta a obstrução. Nós entendemos que esse debate já foi feito durante esse ano e a sociedade brasileira se posicionou de maneira a entender que a legislação atual é suficiente e é o adequado para que a gente possa continuar nesse debate. E aqui colocar minha posição pessoal rapidamente em relação ao tema. Eu sou cristão, sou católico, entendo que é importante a defesa da vida desde a concepção, mas entendo também que dentro do ventre da mãe não existe uma dissociação ali. É impossível falar da vida da criança sem falar da vida da mãe. Então garantir os direitos para a gestante é garantir o direito àquelas duas vidas que são indissociáveis durante os nove meses da gravidez. Como orienta o Avante, Solidariedade, PRD, Novo, deputado Gilson? Sim, o novo orienta sim. Novo orienta sim. Como orienta a maioria? Maioria, presidente. Hélder. Nós orientamos não a inversão de pauta, ou melhor, obstrução, porque entendemos que há uma tentativa de apressar a votação de uma PEC, que é a PEC do estuprador. Houve uma tentativa de votar o PL 1904, que não teve êxito, porque a sociedade reagiu. A sociedade precisa reagir porque a PEC é muito pior. Por que é muito pior? Porque o 1904 era uma legislação infraconstitucional. Agora, se quer colocar na Constituição que uma criança de 10 anos que engravidar de um estuprador, ela vai ser obrigada a ter o filho, ou vai ser criminalizada. Vejam que, se quer com isso, mudar a legislação.